Poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 121 e Salmos 4 Começam, ou desejando que Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por elas Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmos 91, Salmos 121 e Salmos 4 Para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus para mais pessoas Vocês, orem assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Nos dai hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre Amém Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandarte que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com teus olhos Contemporais E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste A tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque os seus anjos dará ordem Ao teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pizará em leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Por quanto tão Encarecidamente me amou Também eu O livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome E ele me invocará E eu responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E mostrarei A minha salvação Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideon E disse O Senhor está com você Poderoso guerreiro Juízes Capítulo 6 Verso 12 Mas eu Com um canto de gratidão Oferecei Sacrifício a ti O que eu prometi Cumprirei Totalmente A salvação Vem do Senhor Jonas Capítulo 2 Verso 9 Consagrai-se E porém Seja santos Porque eu Sou o Senhor O Deus de vocês Obedeço Os meus decretos E praticam-nos E eu sou O Senhor Que eu santificar Levítico Capítulo 20 Verso 7 E 8 Salmos 23 O Senhor É meu pastor Nada me faltará Deita-me e faz Em verde espaço Guia-me Mansamente As águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pela vereda Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu andaste Pelo vale Da soma Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Preparais Uma mesa Perante a mim Na presença Dos meus inimigos Unde a minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Josué Capítulo 1 Verso 8 Não deixeis de falar As palavras Deste livro Da lei E de meditar nela De dia E de noite Para que você Cumpra Fielmente Tudo que nele Está escrito Só então Seus caminhos Prosperarão E você será Bem sucedido Pela fé Também a mesma Sara Recebeu a virtude De conceber E deu a luz Já fora da idade Por quanto teve Por fiel Aquele que Tinha prometido Hebreus Capítulo 11 Verso 11 Salmos 4 Ouve-me Com teu cramo Ó Deus Da minha justiça Na angústia Me deixe Largueza Tenha misericórdia De mim E ouve A minha oração Filhos Dos homens Até quando Convertereis A minha glória Em infâmia Até quando Amarás A vaidade E buscarás A mentira Sabeis Pois que o Senhor Separou para si Aquele que é piedoso O Senhor O virá Quanto eu Cramar A ele Perturbai Vós E não pequeis Falai Com a vossa Coração Sobre a vossa Cama E calai Vós Ofereceis Sacrifício De justiça E confiai No Senhor Muitos Dizem Quem Nos mostrará O bem Senhor Exalta Sobre nós A luz Do teu rosto Puseste alegria No meu coração Mais do que No tempo Em que Em se multiplicaram O trigo E o vinho Em paz Mas também Me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me faz Habitar Em segurança E dança E dança